Olá, senhoras e senhores. A gente vai estudar adultos e autenternizadas. Então, aqui está cidade de Alunas, eu queria dizer que, depois, quando eu estou criando a tradução, eu estou comprovado, porque eu não estou, certo, como se está acostumado, as coisas que estão em casa, eu estou aqui nessa tradução. mas que eles eram os institutos que estão com a área séptica, ou para a área limita, até lá, e que, ao mesmo tempo, nós estamos sempre atuando o Cristo da Câmara. O motivo foi que nós tivemos duas vidas de telefone, e o consumo problemático de um dia de graça. O dia 11 não conseguiu, então eu tinha um pouco, o que ele falou com ele. Mas nós, o Presidente já disse que não tinha tomado nenhum de cartão, e o Senhor está me ensinando as famílias de excelência. Mas nós temos o primeiro dos nossos palestras de ações para trabalhar. nós temos um coletivo do mês onde vamos falar os deputados de providência a parte do vídeo que vai falar os deputados de providência nós temos um novo trabalho que vai falar o nosso protocolo nós vamos dizer aos seus vereadores e aos ouvintes então nós disse que nós vamos falar os deputados que é o primeiro mais de um programa de meditação dizer que na quarta-feira a gente tem um técnico que dá as opções para fazer o teste para a área de que tem uma nova uma previsência para os seus convidados, principalmente não é possível transmitir essas reuniões passadas transmitir e também é a internet da semana passada porque não temos sucesso pela área da internet ainda não devem ser mas estamos também tendo problemas com a 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 Já olhando para ver se o melhor é o melhor, se é esse de contrato. Imagina a gente, como a gente, o melhor. Nos traem muita comunicação. Nós estamos comprados, a lei do Carmo, a lei do Carmo, a lei do Carmo. São comprados por mim e eu estou comprados por teléfonos. Principalmente, os ouvintes, a população, isso tem um trabalho muito grande de satisfação. Tem que trazer uma satisfação porque ele não pôde uma coisa que vai atender para a gente. E sim, os prestatórios do Serviço. Em 2013, agradecer ao convite pela participação. Dizendo que a gente está fazendo o que vocês é, a gente continua sempre. ... Obrigado. Quero cumprimentar todos os cidadãos, os tribunários, todos que estão nos ouvindo pela Universidade da Luz, os internautas, o pessoal que se encontra aqui em cima da rua. Lembrar que nós estamos entrando no mês de novembro e é um mês de suma importância para nós vereadores. Então nós vamos comemorar a proclamação da República, uma data que não passa batido, muita gente não dá devida importância, mas para nós, enquanto investidos, como acordados, queremos lembrar que a República Interativa do Brasil é uma união indissolúvel, conforme a Constituição e os municípios, os estados, o Distrito Federal, ela constitui um Estado Democrático de Direito, em que ele tem que prevalecer os princípios fundamentais da soberania, da dignidade humana, a iniciativa do trabalho, e os valores sociais do trabalho. Então nós temos que pensar uma data de reflexão para nós, vereadores, que nós temos parte importante deste processo democrático e fazer levar a todo cidadão que confiou o nosso trabalho, e que ele possa discutir dessa cidadania, dessa soberania, que possa, evidentemente, participar da atividade de administração, dos assuntos do município, dos serviços públicos, enfim, de tudo que ele é de direito. Então nós temos que continuar e refletir muito o nosso trabalho, nós que somos representantes diretos de um povo que nos confiou a missão da minha criança, o meu amor de Deus. Obrigado, professor. Olá, professor. Eu gostaria de desejar a voz de a todos para a gente aqui, também gostaria de mandar, desejar uma voz para a nossa, para todos os outros, vamos olhar para os ouvintes, para arrastar a luz, e todos os outros, estamos assistindo toda a gente aqui na noite. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Boa noite. Obrigado. 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 Obrigado.